Deus nunca nos deixa sozinhos E eu nunca pensei em abandonar Deus Eu nunca pensei Eu tinha um temor tão grande Que foi gerado no meu coração Durante a minha infância Que eu volto a dizer pras mães A importância que tem de você apresentar Quem é Deus pros seus filhos Porque quando chegou na minha adolescência E eu não tinha mais ela ali nesse período Eu tinha um temor tão grande Que eu nunca pensei em deixar Deus Eu não queria Eu amava Deus, eu tava triste Eu dizia assim Eu tô muito triste Deus Eu não tô entendendo nada E Deus, ele é um pai E ele entende quando nós falamos pra ele Olha, eu tô muito chateada Eu tô muito brava Eu não tô entendendo nada Que o senhor tá fazendo Mas eu quero te dizer que eu te amo E eu continuo confiando Tá muito difícil Tá doendo E era o que eu dizia pra Deus Nas minhas palavras de adolescência Eu dizia assim Olha, eu tô muito triste com o senhor, Deus Porque o senhor levou minha mãe Minha melhor amiga Por que o senhor fez isso? Eu tô sozinha, Deus Eu dizia pra ele Mas eu não vou deixar de amar Não, eu não vou deixar de amar o senhor E ali Deus começou a falar comigo Eu não te deixei sozinho Eu sou teu melhor amigo Eu tô aqui contigo E eu comecei realmente a ouvir A voz do Espírito Santo dentro de mim E ali foi um período onde eu lia mais Aonde eu cantava no meu quarto E eu comecei a viver experiências novas De momentos de oração Que eu nunca tinha vivido E realmente a depender desse amor E algo que acontece é sobrenatural Porque você dizer pra uma menina de 12 anos Que ela vai começar a conhecer a Deus E que a vida dela vai dar certo Em meio ao caos Aos olhos humanos As pessoas diziam assim Não, vai parar Vai dar tudo errado São adolescentes que já estão pra muitos Eu e minha irmã estávamos condenadas A viver de mão em mão Nós não tínhamos Nossa família sempre foi pequena Então eu tinha poucas tias Algumas que moravam em São Paulo Aqui em São Paulo Outras que não estavam tão perto Eu não tinha avós nem por parte de pai Nem por parte de mãe Eu já não conhecia Eu tinha uma avó de consideração Então assim Aos olhos humanos vão se perder Acabou Essa família acabou Porque o porto seguro deles foi embora Sim Vocês continuavam indo na igreja Ou era algo que você buscava a mãe? Sim, continuamos indo Pra a gente mudou A nossa igreja na época Porque a igreja que a gente frequentava E que nós éramos Que nós amávamos Lembrava muito ela Sim Então nós conversamos com os pastores E nós mudamos a igreja Porque Pra, sabe Mudar o nosso Vamos nos levantar Então a gente precisou realmente ir pra outro lugar E pra não ter tantas lembranças E Deus começou a nos levantar Então quando as pessoas olhavam Diziam assim Essa família acabou Esse ministério acabou Não tem jeito pra essa família Essas meninas vão pro mundo E vão viver De mão em mão E vão viver assim Cada hora com uma família Porque o pai tá ali Coitado Pra muitos Meu pai era um coitado Que estava ali quase em depressão Estava ali Sem direção Mas Deus é lindo Porque ele olha Pra nossa vida E pode estar tudo parecendo assim Tá um caos Aos olhos humanos As pessoas olharem E dizerem assim Não tem jeito pra essa família Não tem jeito pra essa vida Tá destinado Tá condenado A viver uma história De desgraça E Deus fala assim Não Porque eu tô na história E se eu estou na história Vai ser diferente Eu vou levantar Vai viver Vai ter milagre Vai ser usado Vai viver o sobrenatural Eu vou fazer dali Realmente pessoas Que vão sair pra viver O sobrenatural E Deus é tremendo Porque ele faz Independente dos olhares Independente dos pensamentos Deus faz além Porque ele não vê Como o homem vê